Tô com óleo esses dias, olha como é que tá a cor do óleo já Sabe que esse motor tá sujo por dentro? Tá muito sujo Não tá fedendo o óleo queimado O óleo novo não fede Mas... Você viu o carro não rodou, não rodou o que? Não rodou, acho que 10km por sóleo É o tanto que já tá sujo Motor imundo cara Aí eu vou arrancar a bomba de óleo Do garoto aí Aqui dentro eu não posso fazer muito milagre Porque Não foi pedido pra desmontar o motor Foi pedido pra tirar o cárter aí Fazer uma limpeza por baixo Claro que Assim como no cabeçote se pudesse arrancar E dar um banho de química Essa burra toda velha aí Mas... Eu não posso Porque Eu tenho que me restringir a... O que foi pedido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver removida a bomba de óleo, tá, tava ali, vou procurar falar mais alto aqui que eu esqueço, falo baixo, removei essa junta aí velha, bomba de óleo também, removi essa flange frontal aqui pra, pra, que é dado que tá vazando, na traseira ele não tava, porque não tem nada no volante sujo, estaria sujo o volante, tá, o volante tá perto aqui, onde é a embreagem, vocês vêem que no meu turbo a bomba de óleo é na frente, né, e no AP é atrás, igual no Passat, um ponto E-Turbo, Aldi A4 também, não é o mesmo motor, tá, aqui é um EA827, no Passat é um EA113, mas a estrutura do AP e do EA113 é parecida.